Sim, há mais de três anos que eu uso esse poderoso fitoterápico e vejo resultados em clareamento de melasmas, que eu tinha melasmas fortes, rejuvenescimento da pele, ele também combate ansiedade e melhora a fadiga, e eu vou contar pra vocês qual eu tomo, qual a quantidade que eu tomo, onde eu compro e por que ele é tão maravilhoso. Roda a vinheta que eu conto tudinho pra vocês nesse vídeo. Olá, gente linda e que ama o produto natural do nosso canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Mônica Marim, tenho 53 anos e há 33 sou esteticista. Sou antiga, sou da época que a gente ia pro sol ficar esturricando, passava raíto de sol, Coca-Cola e outras receitas mirabolantes pra poder ficar bronzeado. Esse povo que tomava sol há 30, 40 anos atrás, nem imaginava dos danos que poderiam causar na pele como envelhecimento, como manchas solares, câncer de pele, ninguém avisava isso pra gente. Só que hoje já tem um fitoterápico maravilhoso que pode te ajudar a correr atrás desse prejuízo que a gente tomou lá, junto com o nosso sol, de cada dia, de cada final de semana. Então, antes de eu começar a contar pra vocês aqui como eu corro atrás desse prejuízo, porque eu sou dessa época do povo que tomava sol adoidado, eu vou pedir que você se inscreva no canal, que eu vejo você sempre zanzando por aqui, mas não é inscrito ainda. E também compartilhe esse vídeo lá no grupo das tias que tomavam sol também, dos amigos, grupo da família, compartilha lá esse vídeo pra ajudar todo mundo. Recentemente saiu um novo estudo sobre esse fitoterápico, que tá super na moda agora, mas se vocês voltarem aqui no tempo, vocês vão ver que tem vídeos meus falando sobre ele há 3 anos. Inclusive, no final desse vídeo, eu vou deixar o card aqui pra vocês assistirem esse vídeo de 3 anos atrás e até pra compararem a pele, os cabelos, se tem muita diferença, pra vocês verem como ele dá realmente resultado. Não é a única coisa que eu faço pra ter resultado, mas é um dos grandes aliados que eu tenho pra ter uma pele boa, pra não ter fadiga, tanta fadiga, dado que meu dia é muito cheio, pra não ter tanta ansiedade, porque eu sou uma pessoa extremamente ansiosa também, como todo mundo, e pra não ter manchas, pra controlar, isso foi onde eu vi mais diferença, foi no controle, na melhora, no gerenciamento dos meus melasmas. E esse estudo foi feito por cientistas chineses, onde eles pegaram 30 mulheres durante 30 dias e colocaram este fitoterápico na rotina delas. Não mudaram absolutamente nada na rotina delas, justamente pra ver qual seria a diferença depois de 30 dias pra essas 30 mulheres, incluindo apenas o fitoterápico na rotina normal delas. E ao final desses 30 dias, eles chegaram primeiro a uma conclusão muito interessante, que ele não deu colateral em nenhuma delas. Então ele é altamente seguro, dá muito resultado e não tem problemas. Ninguém teve reação adversa ao longo desses 30 dias. E em observação ao longo desses 30 dias, eles puderam aferir que melhoraram realmente a ansiedade, a fadiga, melhorou a qualidade da pele, dos cabelos, pele do rosto e do corpo, tá? Porque ele é um poderoso antioxidante. E melhorou também as manchas, dentro do que é possível melhorar em 30 dias. Claro que no longo prazo, você vai melhorando cada vez mais tudo isso que eu falei. A dose que essas 30 mulheres usaram foram 3 doses de 25mg por dia, totalizando ao final do dia 75mg por dia. E eu já vou falar pra vocês qual eu uso e as quantidades que eu uso, que eu uso um pouco mais, bem mais do que isso. E eu vou explicar pra vocês o porquê. Então, foi usada uma dose bem baixa, dado o que é recomendado para um adulto normal por dia de uso. E só com essa quantidade, elas já obtiveram bons resultados ao longo de 30 dias. Uma maravilha! Eu uso diariamente 150mg dia, que é a dose recomendada para um adulto. O ano passado inteirinho que eu usei, vou falar qual que é esse ativo antes de mais nada, é o Pignogenol. Claro que eu amo! Que é o Pinus Pinaster, o Pinheiro Marítimo Francês. E ele tem o nome comercial que você vai encontrar na farmácia por Flebon. Mas o Flebon, eu acho caro, eu não compro. E a dose dele é menor do que a que eu tomo. Então, eu precisaria tomar mais Flebon pra poder chegar nesses 150mg que eu tenho recomendação para usar. Eu vejo muitos, 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 muitos resultados com ele. É um dos meus principais suplementos que eu não fico sem. E aí, como é o meu uso do Pinus Pinaster, que quando ele foi descoberto, eu explico tudo nesse vídeo aqui que eu vou deixar para vocês. Ele foi descoberto, primeiramente, para escorbuto, para os viajantes que faziam grandes jornadas de barco, e eles morriam por escorbuto. Então, descobriram nessa casca dessa árvore, que é o Pinus Pinaster, que o chá dessa árvore curava o escorbuto. Mais tarde, médicos estudaram e descobriram que ele ajudava pernas cansadas. Pernas com dor, pernas cansadas. Então, muita gente começou a tomar para pernas cansadas e descobriu que ele era ótimo. Além das pernas cansadas, ele deixava a pessoa menos cansada e deixava a pessoa mais bonita, mais jovem. Começaram a estudar e perceberam que, realmente, ele clareia manchas, ele deixa a pessoa com a pele melhor, é um grande, poderoso antioxidante. Eu só tenho elogios para o piquinogenal. Então, o ano passado inteiro, todo o ano de 2023, eu usei o piquinogenal da Oficial Farma e vi muitos resultados. E aí, esse ano, eu quis incrementar um pouco mais e, neste ano, eu estou tomando ele manipulado. As mesmas 150 miligramas. Então, na Oficial Farma, você vai encontrar de 150 miligramas e numa dosagem menor, caso você queira tomar mais vezes no dia. Eu tomo numa tacada só porque a chance de eu lembrar de tomar mais de uma vez por dia é pequena. Então, esse aqui, ele é mais completo. Ele vem com outras formulações. É da Floravita. Então, para facilitar ainda mais minha vida, eu mando manipular com resveratrol da Floravita e se chama Renova Derme. Ele tem o piquinogenal 150 miligramas, ele já tem resveratrol, vitamina C, cobre, zinco. É um combo antioxidante justamente para não ter cabelos brancos, ó. Eu não tenho cabelos brancos aos 53 anos. Praticamente, eu não tenho. Vou retocar hoje as luzes e não tenho. A pele é boa. Ah, eu ia falar maravilhosa. Mas eu acho maravilhosa. Sem preenchimento, sem nada. As manchas estão super bem gerenciadas. Eu rendo o dia inteiro. Eu levanto todos os dias assim que meia da manhã e rendo o dia inteiro. Sem paradinha. Porque é muito trabalho que tem por aqui. Então, eu vou caminhando bem graças com estes fitoterápicos e as outras coisas que também compõem o meu estilo de vida, como atividade física, boa alimentação, outros suplementos, colágeno, seja. Mas este aqui é um grande, grande aliado. Aliado, principalmente, se você tem melasma, tá? Dor nas pernas, cansaço, fadiga. Então, se você quiser também copiar a minha fórmula, vou deixar link aqui na descrição do vídeo. Assim como vou deixar link do Piquenogenol da Oficial Farma. Porque são dois que eu consumo, já consumi e amo. E ambos têm cupom de desconto aqui que eu já pedi isso pra vocês. Se você tem aí o seu Piquenogenol, já usa, não deixe de usar porque ele é maravilhoso. Se você ainda não usa, estas são duas ótimas opções com preços muito justos. Porque se você for na farmácia, ele vai contratar o Flebon, que não era caro quando eu fiz o vídeo. O meu vídeo viralizou, esse que eu vou deixar no card. E aí, o Flebon começou a escalar no preço e não parou nunca mais. Tentei conversar com a farmácia, a época, do Flebon e não tive retorno pra pedir desconto também pra mim e pra vocês. Obviamente, quem não ama um desconto. Então, tá aqui. É o fitopterápico que eu amo, que traz muitos resultados sem efeitos colaterais. E eu queria trazer mais esse estudo pra vocês. Dentre tantos estudos que já existem a respeito dessa maravilha, ele é muito comprovado. Piquenogenol, tenham isso na vida de vocês porque vale muito a pena. Ele só é contraindicado para doenças autoimune. E estudando por que ele é contraindicado pra doenças autoimune, é porque ele ativa muito a circulação. E conforme a pessoa tem uma doença autoimune, por ativar muita circulação, melhorar muito a circulação do corpo, você pode estar, de repente, espalhando mais ainda essa condição autoimune que você tem. Então, por isso ele é contraindicado para doenças autoimune, tá bom? Então, meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Beijos cheios de piquenogenol pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!